E aí, sobreviventes! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days! Vamos sair, hoje, fazer a nossa abertura de rotas. Deixa eu apagar isso aqui. E ver se a gente já encontra, subir esse tanto de level que falta aqui. Nós vamos voltar em um ponto em Leave of the Land. E a gente precisa dar um jeito, a bandagem, a gente vai ter que andar para cá e para lá, para ver se a gente encontra... Eu estou abrindo isso aqui. A Loiveira! Então, nós temos abertura de rota para 1.6 quilômetros, não é difícil de chegar. Vamos pegar a nossa bicicleta, não precisa de combustível. Nós não temos ainda, também, a Rage. Puta, nós estamos indo para o norte aqui. Agora que eu vi. Esse deserto deve estar para cá. Alguém aqui sem saída. Deve ser para cá o deserto, quer ver? Mas eu vou lá em cima abrir rota. Vai para cá que eu estou indo? Vai ter que ser para essa rua aqui. Não tem nem comparamento, né? Tá, vamos lá! Vamos embora! Mas eu tenho quase certeza que o deserto está ali para baixo, viu gente? Normalmente o deserto fica para o sul e para o norte e fica a neve. Mas eu estou curioso para ver o que é. Então, vamos ter que ir lá dar uma olhada. A gente está aberto. Estou parando. Ok. É que assim, esses carros... É que esses carros que perto do trailer eu já abri, não adianta olhar eles. Bom, vamos andar assim 1.6km. Que horas são? 6h49 da manhã. Se eu não achar o troço, eu volto, né? E vou tentar para o sul hoje mesmo. Muito bem. Agora nós vamos usar... Eu vou apertar aqui usando a técnica da rapariga. Para quem não conhece, há muito tempo, não assiste os vídeos aí. Ou, né? Começou a assistir há pouco o canal. Muito bem. Eu vou apertar o W e vou apertar o Shift e vou segurar apertado. Vocês estão vendo com a barra branca ali? A velocidade que ela está descendo, certo? Então você vai um tempo e você não aguenta mais praticamente. Já comeu toda, né? Acho que eu até tive aqui já. Tá, muito bem. Aí a estamina vai repondo muito devagarinho. Claro, você pode tomar um café, alguma coisa. Qual é a técnica da rapariga? O menino me ensinou isso aqui. Você segura o Shift primeiro apertado, ó. E depois você segura o W. Não deixa ela gastar, ó. Tá vendo? Você vai controlando a barra branca ali. Não gasta ela, ó. E você vai rápido, ó. Tá vendo que ela está indo rápido? Aqui tem umas vans que dá para pegar uns pneus atrás. Não sei qual que é. Não sei onde é que está isso aí. Podia passar por esses carros, só que se eu ficar fazendo isso, eu não vou chegar... Olha, ele já está perto aí. Tá vendo, ó. Ó, vocês estão vendo? Segura só. Segura só. Segura só. Segura só. Segura só. E olha como é que ele vai rápido, ó. Então, segura o Swift apertado, né. E vai dando toquinho só na barra, só. Ixi, eu estou chegando em outra cidade já aqui. Bem controlado, você faz até ela subir, ó. Eu me distraí um pouquinho ali e apertei demais, tá? Olha quanto carro aqui. Vamos tentar ir por fora, né? Por aqui. Eu não queria ficar gravando e indo porque a gente perde tempo, mas... a gente já deu de cara em outra cidade aqui, né? É... Eu sempre jogo no mapa de 6K. Lembrando que esse mapa aqui está com 8K, ok? Então, eu não conheço nada, porque eu já cheguei... Já estava meio que assim, como é que se diz? É... Eu já estava de focatrua com aquilo, né? Com 6K, sabendo onde é que era o trader, onde é que era isso. Onde é que era aquilo, sabe? Olha que rápido que o Vim vai dar para nós ir para o sul mesmo, hein? Vim fez mil e poucos metros. Nessa velocidade incrível que essa bicicleta está boa. Está morrendo a bicicleta. A enderização está um pouco baixa, porque para não carregar tudo também não fica pesado, né? Parece que está chegando em cá. Parecido com a minha igreja, né? Caso em construção, mas não é aquelas... É assim, só chegando perto para ver. Dois minutos para descer até lá embaixo. É realmente para cá, eu acho que só olha a verde. Mas vamos abrir um trader de qualquer maneira, a gente dá uma olhada... Ah! O meu trader resetou as coisas hoje. Tem esse pequeno detalhe, hein? Ah, e não é o mesmo trader. Assim, ó... Também tem isso, gente. Por exemplo, aquele trader lá, eu não sei qual era o nome dele, tá? Se você pegar um trader do mesmo nome... As missões que você fez no lugar, você pode fazer também. Eu não lembro qual é o nome daquele... Deixa eu dar dois cliques aqui, vamos ver. Não, é mesmo. Ah, mas eu tenho tudo para ver aqui também agora, né? Você de novo. Aqui é o seu pagamento para um trabalho bem feito. Muito bem. Então vocês viram que esse trader aqui, né gente? Ele é... Da Jenny, né? Isso é uma coisa exclusiva do mod. Ela é uma médica, né? Tanto é que ela tem o estetoscópio ali. Então tudo relacionado a esse trader aqui, é referente a medicina, ó. Quem é que falou? Let's trade o quê? Tem outro cara aqui também. Tem uma voz no oco aqui. Será que ele está aqui? Cadê o cara? Eu jurei que eu ouvi outra voz aqui. Não, deve ter um cara aqui, hein? Deixa... Por que que eu não... Ah, pera aí! Como é que aquele zumbi está batendo lá fora e não está dando som de... De coisa? Será que ele quebra? Não, ele não quebra não, senhor. Não, é que eu fiquei com medo. Cara, estou com gasolina aqui, ó. Pera aí. Eu acho que é gasolina, pera aí. Vou aproveitar e levar uns recursos embora, né? Viu esse meu galão aqui? Isso aqui vai dar para mim fazer os coquetel molotópicos, né? Sabe, gente? Por que isso aqui não fica na mão? Eu tirei de um e botei no outro, é sério. Tá. Deixa que eles batam aí. Deixa eu pegar as coisas e apenas vão embora. Opa! Tem duas caixas, não podemos esquecer. Poxa, tanta porcaria. Não tem quase nada dentro. Mas agora eu quero tudo o que tem, né? Nem me interessa tanto pela compra, né? Às vezes pode ter um... Esquemática aqui dentro, alguma coisa. Ó, não sei. Não tem ainda, hein? O que é que é isso aqui? Olha aqui que eu não quis comprar, cara! Peguei o biker aqui, velho. Que massa! Tem o biker, hein? Já deu bom vir aqui, já não estou arrependido. Agora eu vou querer achar o loot bom. Isso aqui é o quê? Ah, estação de reparo, aquela que nem tem lá no nosso. Ok. Eu vi um barulho aqui do cara. Ele tem que estar aqui, esse cara. Ah, ele está aqui mesmo. Olha ele, caralho! Posso ver esse inventário? Ele tem bolso, tem um monte de coisa, esse cara aqui, ó. Isso aqui que era o ouro para nós comprar. Quanto cada uma? 116, gente. Vou comprar para a gente começar a parar de morrer. Nossa, eu não morri nem uma vez ainda, né? Isso aqui, gente, não está fazendo meu feitio, tá? Não adianta para mim, não é... Deixa eu tirar esse troço aqui, deixa eu... Melhor deixar essas granadas aqui. Não é meu feitio aquilo ali, gente. Eu vou comprar 50 balas aqui, cada 12. Goodbye. Tem lá no meu, mas eu vou levar desse aqui. E essas... Essas coisas... Ah, olha aqui! Ah, a dica que o menino deu lá, ó. Quando está cinza, você já sabe fazer. Quando está azul, você não leu. Então, esse aqui eu já sei fazer, ó. Não é seda que não é, né? Ó, eu já sei fazer, ó. Então, está aí pela cor, ó, gente, tá? Então, esse aqui eu já sei fazer mesmo. Só para confirmar o que o menino falou que eu estava meio atrapalhado nisso aí. Tem mais coisa para pegar aqui. Ah, e assim, ó. Esse menino que está fazendo um Dead Legacy, né? Ele tem ideia. É uma ideia de que as máquinas, né? Dominaram o mundo no futuro, né? Então, se vocês olhar... Nos traders dele, às vezes, tem uns robôs, gente, gigantes, sabe? Aqui, esse aqui, não sei se tem, tá? Mas tem uns robôs gigantes. Tá. Deixa eu ver aqui o que dá para pegar para nós ir embora. Dito que tudo isso aqui é gasolina. Ó, eu já peguei aí, ó. Já quase enchi o negócio de gasolina, né? Vai brincando com isso aqui, né? Mas, para o meu coquetelzinho, isso aqui pode ser importante, né, cara? Ó. O coquetel aqui, ó. É só o óleo que eu tenho em casa, né? Vai um, né? Eu tenho três, eu já faço treze coquetel aqui, ó. Antes eu não tinha, mas agora eu já tenho. Por isso que eu não fiz nenhum, né? Eu estava... Ah, está aqui o outro. Eu estava zicado aí na lua de sangue, né? É, já deu... Já deu um... Já deu um legal aqui. Também tem, claro, o heliporto aqui em cima, né? Eu vi uma coisa aqui embaixo que eu vou lá pegar. Eu gosto de pular das alturas, vai adentrar todinho. Porque aqui tem um aço que eu não tinha pegado aço ainda. E eu vou precisar, eu acho que quase com certeza, para fazer a mesa química, né? Então, deu para nós dar uma pelada nesse trader, né? Aquela pelada básica. Vamos ver se ela tem alguma coisa importante para vender aqui, né? Oh, é louco, louco, louco. Ela deve ter e eu não tenho dinheiro agora. Eu tenho 220 pilas só. Oh, meu! Tá, espera aí. Eu quero mais isso aqui em inglês. Não interessa, não é que isso aqui? Basculante de mineração. O caminhão, aquele gigante! Oh, louco! Tá, calma aí. Livros. Tá, só tenho esses dois. Munição, não interessa mais. Eu já tenho mais um de proveto aqui. Não sei se vale a pena. Torno de mesa bancada. Isso aqui desmontando. Ah, eu precisava de uma chave de fenda, né? Eu precisava de uma chave inglesa, cara. Eu até aprendi a fazer ela, mas eu não tenho fé ainda. Tem tantas coisas que eu estou precisando, né, cara? Tem tantas coisas que eu estou precisando, né, cara? Mas é tanto zumbi assim aqui, tio? Tem tantas coisas que eu estou precisando! E gastar um coquetel nela, gente Por que essa mulher é tão lerda, cara? E eu venho pro lado dela, fazer ela pra cá, né? Vem pra cá, gente. Não tem relógio Vou matar eles, gente. Fiz experiência. Ali é a minha barrinha aqui, como é que tá, ó. Vamos ver quanto é que vai ficar, né? Vocês não vão caminhar pelo cantinho ali mesmo? Ô, louco, meu! Valeu! Os caras são muito fortes Eu falei que eu quase ia completar a minha barra aqui Esse cara é osso, mas aqui eu dou conta dele Olha como ajuda isso aqui, né? E a estamina continua assim invejável, né? Não tô aguentando nem bater num zumbi Ah, para, acho que ele passou por cima Morreu? Louco, tio Quase deu a minha experiência, ó Mas ele tava tão boa Ele tava dando, já tinha dado Que não sei o que Tá Porque eu preciso pegar essa experiência Até chegar lá e eu quero pegar esses troços hoje, né? Bom Nós estamos aqui, então a gente vai pra cá Primeiro eu vou tocar reto aqui Ou até em casa, na verdade, né? Deixa eu tocar reto até em casa Vou comer um troço antes aqui Eu não trouxe um ovo? Trouxe O ovo Para minerar boa Tô com até umas 15 pedras de ontem, né? Por quê, pai? Tá, melhorou o tempo A gente vai com o tempinho bão embora, né? Ok Matei os zumbis aqui do trader Para dar uma forcinha Tá, vambora Vamos ver se a gente vai até lá Eu quero achar o deserto Tem que ser pro sul, gente Porque eu não olhei pros lados aqui, né? Bom, lá eu subo num lugar alto Lá no sul vai ter, com certeza Vambora Tem que lembrar de ir secando Vocês vir na estrada, né? Para poder pegar esse level E botar mais um ponto, né? Será que eu vou conseguir até chegar lá? Vou ter que matar todos os zumbis Que eu achar na estrada Isso vai me atrasar É que eu saí por uma coisa Pra pegar a lua e ver E fazer bandagem, né? Ó, 20 tabas 20 tabas É bom O cara que joga sozinho Ela tem essa vantagem, né? De pegar muitos itens, né? Nossa, esse carro Que tá podre Eu usei meu bastão ontem Na lua de sangue, né? Eu vou passar em casa A reparar ele Ah, eu não posso reparar Tá certo Naquela mesa eu não consigo, né? Porque eu tenho dois Reparkits, ó Tá, vambora Mostrando pra vocês Eu vou pegar alguma coisinha De repente é importante Mas acho difícil Queria pegar uma ferramenta, né? Uma ferramenta melhor Apesar que eu não tô afim De gastar Reparkit agora com isso Juro por Deus que eu não pego um carro desse Assim, muito feio Uma carreira com a camineta Isso aqui até que é bom Parece que as caminetas assaltantes Hoje é o dia do airdrop Bom que caiu Vamos lá pegar já Eu não me lembro O que é preciso Pegar o airdrop Se vem zumbi A coisa nem está É com a certeza da polícia, né? Deu no 18 Deu no 26, cara Tudo pra fé, ué Vamos lá pegar essa airdrop Então, né? Vou sair um pouquinho do meu rumo Mas Pode ser que venha uma coisa boa dentro, né, gente? Tem que ficar curioso também? Vamos lá, então Já vim vindo a airdrop Eu não sei se Bom, qualquer coisa A gente estoura uma granada, né? Porque não é pra vir Não é pra vir bicho Não lembro isso aqui no 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 Deadly X Vem bicho, né, cara? Tem uma Nossa Isso é um insano, ó, gente Vocês viram o que veio dentro? Um martelo E um comprimidinho, né, cara? Que horror, velho Ah, não Isso vai provalecer Tem que subir de level Falta pouco Mas que diabos O cara que tem Me dá um tapa Como, rapaz? Morre aí, seu Seu absurdinho Eu tenho que subir E ser level, hein Até chegar lá, velho Por isso que eu tô batendo no zumbi Normalmente eu não paro pra bater Eu já vou dar repar nisso aqui Antes que se Vocês devem aguentar agora Até eu fazer a mesa Até lá eu devo ter outro já Apesar de que eu não olhei na cidade, né? Se tinha desses cacetetes ali em outro lugar, né? Gente, eu não consigo mais andar Pra cá e pra lá, cara Eu tô... Eu quero pegar tudo que tem no chão Porque tudo é importante pra mim Eu não reparei minhas ferramentas aí de casa Aí tu não chega a lugar nenhum, né? Pega o negócio aqui Pega o teu negócio ali Vem a bici Tá, vambora Agora nós vamos reto até achar o deserto agora Até o sul Porque já é 12 horas Senão vai dar ruim Nós temos que pegar pelo menos Umas 40 bandagens lá Umas 40 lueveiras Quanto é que é pra fazer? Pera aí Ah, bandagem Já tá liberada pra nós? Não tá... Ah, não Eu vou fazer isso aqui Pra chegar em casa Puta, eu não sei quantas são Eu vou ter que fazer ainda Mas eu tenho pra fazer Eu quero fazer a bandagem Hoje junto com vocês E quer até lá Quero voltar Eu quero fazer as bandagens Que não dá pra nós ficar sem Uma coisa que é preocupante isso aí Vamos lá Mas já tamo aqui Agora nós vamos seguir pra cá É o sul pra cá É, o sul é pra lá mesmo Tá Assim que der A gente sobe num lugar mais alto Pra ver se a gente enxerga É, vai bem pro sul Aqui com certeza Nós vamos vir pro deserto Não posso parar, cara Não posso parar, peraí Tô na esperança De encontrar alguma coisa boa Que tô levando só ferro Né Peguei uma hordinha Antes de abraçar Pra matar Acho que não mostrei pra vocês Tá tudo no porrentinho Nossa Já fiquei pesado Que absurdo Que absurdo Por que foi ficar pesado E pior que não Deixar as coisas em casa Quando eu passei Aí o cara também Ah, que bobo Vambora É que eu acho que a bicicleta Me permite mais peso Tá vendo ali Deixa eu botar aqui Só pra ver Opa Isso Pega a bicicleta na mão Seu intruder Tosco Que tem um ícone ali Da bicicleta Não dá pra botar nada Na bicicleta Não tem mais coisa Eu tenho que botar a cesta Gente Agora Vocês não tem que deixar a dica Aí hein A bicicleta Tá pio Né Nossa Não dá mais Não A bicicleta não tem mais bagageiro Ô louco Meu Aí desmoralizou Nossa Que arregaço Que esse cara Fez na bicicleta Não acredito Que não tem Tô fazendo coisa errada Ali Onde é que eu tô Vambora Nossa E eu tô leve ainda Pelo peso da bicicleta Ali na direita Vocês estão vendo Tô 30% Eu fui quente Achando que tinha um estoque Agora Eu ia botar umas coisinhas ali dentro Sem que coloquei né Acho que fazer mudança Que a bicicleta já Tá fora de questão Vixe Terra queimada Deu ruim Putz Eu jurei que era deserto Jurei gente Que era deserto E terra destruída Tô ralado Eu tô indo pro sul Onde é que é o sul O sul é pra cá Não Tem uma cidade ali na frente Peraí Vamos Vai uma área Radiativa aqui Vamos ver Nossa Já tem policial ali Cara Esse aqui vai dar ruim Tem um trader aqui Olha Não tá tão ruim assim É um trader aqui Puxa Aquilo ali é meu medo Só aquilo ali é meu medo Só uma bala no coiso né Puxa Quebraram meu braço Cara Três urubus Ô louco meu Vamos ver se eu vou lembrar Onde é que é esse trader aqui É aqui Eu não lembro Se eu pegar mais urubu Vai dar ruim Vou carregar isso aqui Sai de cima da bicicleta Eu tenho um ódio disso Agora eu fiquei nervoso Ficou o braço quebrado Isso aqui não dá pra usar né Não Isso aqui não dá pra costurar Não Vambora Que costura Nada Tá Tem um trader aqui Ah mas Lá o deserto Lá o deserto Gente Ó Eu tô vendo amarelo Lá no fundo Vocês estão vendo Quem que fez lá É sério isso É dar lag bem na hora De atirar no urubu Ó no fundo é deserto Gente ó Nossa E vai guspir ou não vai Por que que esse minho aqui Tá Só pra morrer Que que eu tô fazendo Sem estamina Caramba Vai embora daqui Com fome Ô louco pai Eu tenho certeza Que eu vi o deserto Olha lá Ele é amarelo Olha gente Olha lá o amarelo Tá vendo Eu não tô louco Só vamos ver se a gente vai resistir Ai o deserto é cheio De urubu ainda Ah eu tô com 50% De capacete Que quer dizer isso 50% de capacete Tá vendo ali 50% de capacete Você pegou Eu não quero saber Se eu peguei capacete Cara É sério Que lagou de novo Que que é aquele capacete Agora eu tô com capacete De bota Acho que é minha roupa Que você foi Malditos urubus Eu não quero ficar aqui Porque aqui vai dar ruim Um pouquinho mais pra frente Pra não chamar Aqueles caras da terra Destruída E aqui eu já recarrego Minha dosezinha de novo Tá carregado Tem aloe vera Nessa mundiça aqui Será? Tô vendo aqui Ah eu tenho que botar o ponto Em vivião Você tá vendo O pai Calma aí gente Ai Calma aí Tudo isso é muito tenso Eu já botei um ponto ontem Agora não tô achando Agora eu não tô achando Tá aqui Agora eu posso pegar duas Tá aí Duas aloeveiras Né Vamos voltar pra casa Não Eu vou ter que pegar no mínimo Umas quarenta Gente Que horas são? Quinze horas Cara eu vou brigar contigo Por causa das aloeveiras Tá Nem sei se eu tô afim De pegar a yuca Gente É um tap E já se vai Assim noventa por cento Da tua vida Né cara Eu não tenho nenhum comprimido Nada Eu comi um comprimido Aqui vou tomar Vou comer pra não ficar com fome Bom Muito bem Agora eu vou colher As ditas aloeveiras Como é que é o nome Isso aqui não deve ser aloeveira Tô falando errado em português né Folha da aloeveira Ah ok Babosa Não é babosa aqui no Brasil Cara o cara não tem todos os paranauê de fase Olha lá tem uma caminheta aquelas boas Tá Depois nós vamos pra ontem Depois nós vamos voltar aqui Nesse ponto vermelho Você viu um daqueles lobinhos agora Eu tenho 76 tiros de doce Bom O que era pra gente fazer A gente tá conseguindo fazer Agora eu só tenho que catar As aloeveiras aqui tá Eu não vou me expor muito Vocês viram que tem bastante né Não vou sair muito do lugar Vou só ficar na direita Esquerda direita esquerda Andar um pouquinho pra frente Vou andar um pouquinho E fazer a rodinha Andar um pouquinho E fazer a rodinha Só isso Vamos ver se a gente pega todas Bom gente Tão pesado né Deixa eu ver onde é que tá Aquele ponto pra cá Vambora Não vou mais parar Ah Vou mostrar pra vocês quantos que eu peguei Eu peguei yuca também Tá Batendo na yuca 76 yuca e Tem umas 80 aloeveira 88 aloeveira Eu não vou mais parar agora E tem pro chão ainda Vocês tão vendo Ela é fácil de pegar né Mas Só que tem que vir Agora nós temos que atravessar Aquela terra Eu acho que não vai ter mais urubu Porque nós matamos Aquele que spawnou Que spawnou todos os urubus Então Eu acho que não vai ter mais Se a gente conseguir fazer Umas 10 bandages Fazer umas 3 sementes Pra mim já vai ajudar né Às vezes as minhas armas Estão cargadas Tá Não Eu quero ficar com Uma dosezinha na mão Mesmo se atirar do ladinho Do zumbi Tu mata né Tá Agora vamos embora Dezoito horas Deve chegar umas dezenove horas Lá em casa Que eu quero fazer com vocês A bandagem hoje também Pra amanhã a gente É sério Na ocasião se não Eu spawnei Todos esses urubus Que é trauma O louco Tio Três urubus Nela pegada Não dá pra esperar Eles tem que matar mesmo Porque eu não tenho Mais tanta bandagem Só tenho uma Deu hein Bom pelo menos Aquele negócio Aquele negócio Eu acho que é a minha roupa Que tá quebrada Se esse bicho aqui Encarnar em você E um urubu Te bater Mas dá pra tu dar Uma embaladinha né Vai Agora vamos na economia De novo Não posso parar Pra nada aqui Só aquele cachorrinho ali Vai passar botando Por ele também Eu já te passei Te deixei pra trás Antes né Seu cusco Tchau de novo Trouxa Ai dá pra vir Pela área verde Por ali ó A próxima vez gente Já tô ligado hein Será que eu tô voltando Deixa eu ver se o urubu Atrás de mim Não tô mais Vai Eu não sei se a gente Vai chegar Vim Matoca vermelha A gente vai chegar Vim morar Nessa cidade aqui Viu Ou perto Porque aqui tem Uma área verde Que aqui os loot São bem melhores Mas a gente não tá Na dica de nada Preparado Pra vir morar Nesse lugar aqui Quando a gente tiver A moto Ele cobre Tá acabando Estamina Vambora O urubu Atrás de mim Mas eu só vou dar Tchau Que ódio de ficar Ensinando a bicicleta Caraca Ah eu não consegui Entrar porque eu tô pesado Agora eu tô pesado É verdade Eu não sei porque eu tô Mais pesado que antes Aqui na área verde Não é problema Sempre quando tu sai Tu tá em cima Da maldita bicicleta Cara Tu sai do lado esquerdo Dela Eu sempre esqueço Aí tu sobe A mira faz Aquele solavante Tá vambora De uma vez Que já é 19 horas Solavante Putz Que ódio Tinha certeza Que atirei um pouquinho Na frente Aqui na 70 Acho que não tem Essas de atirar Na frente Eu esqueço Bom sei lá Só Deus sabe Da que foi meu punhal Agora Tá tudo espalhado Minha ferramenta Tchau Seus bichos Infame Vambora Onde é que a gente tá A gente foi no trader Ao deserto E fomos aqui no outro Eu tinha certeza Que era pra cá Pior se aquela terra Destruída fosse maior Ali Eu acho que nós ia Eu já tava quase Voltando É que eu vi Eu vi o amarelinho Lá do fundo Sabe Você não tinha voltado Ali Porque tava ruim Aquele zurubu no começo Ali Quase que deu ruim Estamos chegando Na nossa Humilde residência A melhor coisa Que a gente fez Foi morar nessa igreja Cara Isso aqui da bicicleta Digam pra mim Se alguém sabe É uma surpresa Pra mim Que não tem Coisa aqui De botar as coisas Dentro Botar um banco De repente Alguma coisa Por que que não dá Pra colocar mais Coisa dentro Tô louco Tio A gente não ficou Pesado demais Eu esqueci de largar As coisas Antes de sair Bom Agora o que que eu vou fazer Vamos fazer a bandagem Claro Deixa eu guardar Essas coisas Primeiro Primeira coisa É reparar as roupas Pra não esquecer Pra amanhã Eu sabia Por que que eu tava Com um capacetinho Ô louco Tio Ô louco Tio Do capacetinho Aqui ficou Dá pra ligar Agora que não quis Gastar mais madeira Antes Mais essas seis Carnes Que vamos deixar Ah Agora dá pra fazer Bem com ovo Tem mais aqui Não É que eu fritei Não Peraí então Cancela né Seu trouxa Mais bem com ovo Fazer mais um Já Dentro tão muito Seis por meia dúzia Nem precisa tirar Aqui de dentro Pra fazer né Tá Muito bem Vamos ver o negócio Então da bandagem Gente Então é aqui Nessa mesa Provavelmente é aqui Que a gente vai fazer A bandagem Vamos ver Bandagem A gente está aqui A gente pode fazer Ela Fazer O blueprint Da bandagem Tá Então vamos Pesquisar Com certeza Né Então vamos ler Isso aqui Falta da scrap Né Aí sim Né Tá muito bem Vamos fazer Então A bandagem Já né Não é na mesa Da carpintaria É na mesa Do artesão Que faz Na mão Deixa eu ver Aham Bandagem Vamos ver Se é na mão Ou não Bandagem Dá pra fabricar Aqui ó Na mão mesmo Aí tem oito Dessa Então vamos fabricar Aí vou precisar Fazer essa bandagem Simples aqui né O curativo No caso Curativo Foi na mão também Vamos ver Mais vinte Aqui né Tá beleza Ficou quanto Noventa Noventa Ué Mas não tinha Só oitenta e oito Não tinha oitenta e oito Só disso aqui Gente Como é que eu tô com noventa Como é que eu tô com noventa Ah tem coisa errada aí Cara Ou eu bati mais coisa Antes de sair de lá Vai que eu não fiz nenhuma Pra onde que tá indo Isso aí Meu Deus Não tô aqui Não para Tem coisa errada Velho Vamos fabricar Por que que não tá gastando Gente Ah porque eu tenho creme Que burro Tchê Não Pensei Nossa eu tô roubando o troço É que eu tinha creme Em casa Ah pá Meu Agora sim Desculpa gente Tô louco Tio Pensei Nossa Fazendo alguma falta Eu usei o troço Não tá gastando né Vamos ver onde é que faz A loevera creme Claro A gente aprendeu A fazer isso aqui Ih Faça Não faz isso Agora me diz Que isso aqui É uma mesa especial Super do demônio Não Eu posso fazer Vinte e dois Tá Eu vou fazer Só quinze Tá gente Mas de qualquer forma Vai me dar Quantas alui Vai fazer Calma aí Que eu fiquei curioso Agora também né Ah Pra fazer a bandagem Vai quantas Vou ter quinze bandagens Ah Não vai Vai ter Uma só Quantas aqui Vai pra fazer o creme Calma gente Que eu tô atrapalhado Aqui Quatro Ok E pra fazer a semente Eu preciso deixar Umas pra fazer a semente Gente Tá Eu vou guardar aqui Com todo carinho Mas tem que cuidar Pra não usar elas Depois sem eu querer Né Pra ver se a gente Consegue plantar Mas de qualquer forma Já me deu uma aliviada Na bandagem Aqui tá saindo Mais quantas Não Aqui vai ser Mais quinze Tem dezoito Eu vou ficar Com mais de vinte Bandagem Já vai ajudar Bastante Bom Então tá aí Gente Gosto de ficar com fome Vem com sede A gente saiu Hoje então Pra pegar O aloiveira E Meter as bandagens A gente conseguiu Achar o deserto Apanhamos Dos urubus Os urubus do inferno Quase que deu ruim Por causa deles Mas a gente pegou As aloiveira E Conseguimos fazer os cremes Eu achei Fácil Né Tem mais aqui Deixa eu botar mais aqui dentro Essa minha caixa tá ficando cheia Cara Pode ficar aqui dentro Né Vou comer Esse Que sabe Vai Deixa eu fazer as aloas Aqui também Tá Muito bem gente Esse aqui foi um vídeozinho De Saber De Estudar Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu